Sempre sobra uma na vasilha, mas a mão tá limpinha, a gente pega e põe pra cá. Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, tem batata aí? Tem ovo? Vamos fazer uma deliciosa fritada de forno? Eu vou separar aqui todos os ingredientes, porém a nossa base é essa. Batata e ovo. E o que mais você quiser? Bom, eu já escolhi aqui o que nós vamos usar. E lembrando que a nossa base é a batata e o ovo. O restante vai aí com a sua criatividade, com o que você tiver na geladeira. Se você quiser colocar cenoura raladinha no ovo, você põe. Quer pôr cheiro verde, põe. O meu hoje, eu só realmente dei uma batida grosseira aqui, ó. Com sal e pimenta do reino, mais nada. Poderia ter colocado leite, creme de leite, mas hoje eu quero ele assim. Não precisa de fermento, tá? Porque muita gente coloca fermento aí na hora de fazer um omelete, uma fritada. Não precisa. O próprio ovo vai crescer. Aqui, gente, eu tenho três batatas de médias a grande, que eu cortei ela também grosseiramente em meio palito aqui. Passei um pouquinho de amido de milho, pega a dica. Passei um pouquinho de amido de milho nela e fritei. Tá bem sequinha, bem fritinha. Então pronto, a nossa base é essa. Ovo, o meu tá temperado com sal e pimenta do reino. E a batata. Então eu vou misturar os dois. Sempre sobra uma na vasilha, mas a mão tá limpinha, a gente pega e põe pra cá. Ali eu coloquei a batata. E aqui eu vou acrescentar os ovos. Eu coloquei, gente, doze ovos pequenos, tá? O meu ovo tava bem pequeno, realmente. Então eu coloquei doze. Isso aqui vai ser o suficiente pra cinco pessoas comerem bem. Aí as quantidades aí você vai adaptando pro pessoal aí da sua casa. Aqui eu vou agregar bem e transferir pra um outro refratário, que aqui eu já pincelei com azeite. Olha só, só assim já tava bom, né? Porém, eu vou levar ele pro forno assim. O meu forno tá pré-aquecendo a 180 graus. Eu vou levar pro forno assim, mas depois eu vou fazer aqui uma cobertura, pode ser chamada assim. Eu vou acrescentar ali presunto, queijo, tomate, orégano e um fiozinho de azeite só mesmo pra saborizar. No entanto, se eu colocar agora aqui o presunto, o queijo, tudo isso, ele vai descer. Então eu vou levar ele pro forno até que eu vejo que ele já não tá mais... Que ele já endureceu um pouquinho. Isso vai demorar aí coisa de cinco a oito minutos no máximo. Aí eu volto finalizando com vocês. E eu quero aproveitar, gente, esse momento e pedir pra que vocês se inscrevam no nosso canal, viu? É só você, a hora que você acessa o vídeo, tem muita gente conhecendo os nossos vídeos aí através do Facebook, que é onde a gente divulga. Se você acessar o vídeo, você já vai automaticamente pro YouTube. Lá tem a opção inscrever-se. Se você tiver uma conta aí do Gmail, vai ser muito fácil. Peço a colaboração de todos. E outra coisa, eu não sei se vocês sabem, nós temos também um blog. Esse blog foi lançado no ano de 2015. Lá tem bastante receitinhas arquivadas. É blog spot cozinha da Paula Lopes. Se você procurar, sim, no Google mesmo, você acha. Lá tinha ficado, assim, ficou parado por muito tempo e agora nós estamos também atualizando junto com o YouTube. Então, bora lá, pôr essa batata no forno. Essa batata não, né? Essa fritada no forno. Depois de cinco minutinhos no forno, ele já começou a crescer e olha por baixo, ele já tá assadinho. Em cima, ainda sobrou um pouquinho do ovo que ainda tá cru, mas não tem problema, porque ele vai voltar pro forno. Então, aqui, eu vou colocar uma camadinha de queijo. Vou pôr queijo aqui até cobrir todo ele. Minha camada de queijo tá pronta. Agora eu vou pra de presunto. Gente, e uma coisa, assim, que é até meio desnecessário falar, porém, é muito cuidado quando for retirar o refratário quente do forno, viu? Com pano sempre sequinho ou luva, se você tem o costume de usar aquela luva térmica, sempre muito sequinho. Porque eu já tive acidentes, por isso que eu falo pra vocês. Ah, e outra coisa. Aqui, eu colocaria o presunto por baixo do queijo. Mas o que que acontece? Eu tô com uma outra porçãozinha de queijo ali e ele tava congelado e eu tirei pra aproveitar ele aqui também. Então, eu vou fazer uma de queijo, uma de presunto e outra de queijo por cima. Se você for fazer uma só, aí você coloca primeiro o presunto e depois o queijo, por estética, pra ficar aquele queijo derretido por cima. Eu falei pra vocês que ele tava congelado, né? Então, por isso que a estética dele aqui não ficou muito bonita. Ele deu uma quebrada. Mas depois de derretido, você nem vai perceber. Agora eu vou cobrir com tomate. Lembrando a vocês que se eu não fosse fazer duas camadinhas de queijo, eu colocaria primeiro o presunto e depois o queijo. Aqui você pode colocar cebola. Aí você vai... E agora sim, eu vou salpicar orégano por todo ele. Gente, achei que tava gravando. Ó, aqui eu já coloquei um pouquinho do azeite por cima. E o azeite acontece o quê? Ele vai fazer com que o tomate não fique muito seco. E o sabor dele vai ser muito especial, viu? Aí você vai me falar. Mas já tem a fritura da batata. Gente, mas a tal da fritura é boa, né? Aí você pergunta, eu posso fazer com aquela batata que a gente já compra pré-cozida, pré-frita? Pode. Pode cozinhar a batata em vez de fritar. Pode ralar e pôr crua. Mas não vai ficar igual. Porque a tal da fritura, tudo que não presta é bom, né? A tal da fritura é gostosa demais, né? Essa batata frita ali vai dar um sabor super especial. E, gente, fazendo a fritura certinha e deixando bem sequinho, não vai ter problema não. Não é uma coisa de todo dia, não é todo dia que a gente come fritura. Então, vai na fé aí. Pronto, então tá aqui, ó. A única coisa que eu fiz que não tava gravando foi realmente colocar o azeite em cima. Vou voltar pro forno, vai ser muito rápido. É só o tempo desse queijo derreter e o ovo acabar de cozinhar. Pessoal, tá pronto. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheirinho disso aqui. Tá até borbulhando ainda, olha. Acabou de sair do forno. Gente, e o tempo, no primeiro momento lá, foi aproximadamente uns 5 minutos. E agora, mais uns 4 minutinhos. Ou seja, é que meu forno, realmente, como eu já falei pra vocês, ele é potente. Mas foi menos do que 10 minutos. Será que tá bom? Olha só, o queijinho derretido. O tomate, olha só, o tomate tá cozido. Porém, ele não ficou ressecado em função do azeite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um prato e já volto mostrando pra vocês. Ah, gente, deixa eu voltar atrás aqui numa coisa, né? A hora que eu fui falar da fritura da batata, eu falei pra vocês que tudo que não presta é bom, né, gente? Gente, eu realmente só tava me referindo a tal da fritura aí, viu? É que a gente é pé vermelho, já sabe, né? A gente fala o que dá na telha mesmo, vocabulário meio próprio. E deixa eu aproveitar também e mandar um abraço pra uma pessoa que também está começando um canal. É a Eliana Cardoso. Eu não sei exatamente se ela é de Sorocaba ou Piracicaba. Ela tá com um canalzinho fresquinho lá também. Um abraço pra você, viu, minha querida? Você me remete muito às minhas receitas, assim... Às minhas receitas, não. À culinária da minha infância. Outro dia ela fez lá um pudim. Um pudim... A gente chama aqui de pudim de padaria. É um pudim que não vai ler de condensado. E eu me lembro muito de comer esse pudim na infância. Fez também lá um gelado de gelatina, que vai uma clarinha de ovo por cima, que me deu água na boca. Também me remeteu à infância. Eliana, um abraço pra você. Boa sorte. Muito sucesso. Prontinho, pessoal. Eu vim convidar vocês pra almoçar agora. Servidos? Olha só como é que ficou a nossa fritada por dentro. A batata, o ovo, o queijo, o presunto por cima. Uma delícia. E aqui, gente, não tem combinação pra mim, não, viu? Eu amo geló. Quem gosta de geló aí? Você gosta? Deixa abaixo nos comentários. Pra mim, só essa fritada com arrozinho branco já tá excelente. Mas tem um legumezinho, uma verdurinha aí pra acompanhar. Melhor ainda. Gente, muito obrigada pela companhia. Bom apetite pra vocês. E até o próximo. Música 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 Tchau, tchau.